Olá pessoal, o presidente, digamos trampo, irmãos, palavra trocada, convoca uma reunião para uma cúpula secreta com 74 líderes para a implementação do Nessara e Gessara em todo o mundo e revela a tecnologia que salva vidas antes escondida pelos grupos ocultos. Vamos acompanhar. Trampo, agora o líder indiscutível da Aliança Global, convocou 74 líderes mundiais para uma cúpula secreta. Esta reunião finalizará os planos para a erradicação do grupo oculto e implementação do Nessara e Gessara em todo o mundo. A redistribuição de 600 trilhões de dólares em riqueza furtada usando os fundos do QFS acumulados pelos grupos ocultos está sendo canalizada para projetos humanitários, infraestrutura e programas de perdão de dívidas. A eliminação dos grupos financeiros Trampo já desmantelou o Federal Reserve em março de 2025. As instituições financeiras da Europa, Inglaterra e do Japão o seguirão. Isso marcará o colapso completo do sistema monetário fiduciário. Mandados de prisão globais Aliança preparou mandados para mais de 5 mil grupos ocultos de alto escalão, incluindo políticos, instituições financeiras e CEO's. Esses indivíduos enfrentarão julgamentos imediatos em tribunais. Mais de 5 mil prisões já foram feitas. As forças militares derrubaram instituições financeiras de compensações internacionais, chamada BIS, em Baliceia. Em Bacileia, Suíça, I, aprenderam mais de 23 trilhões de dólares em ouro, dinheiro e ativos digitais. Eles descobriram cofres confidenciais, contendo material de chantagem do grupo oculto, incluindo vídeos, documentos e registros genéticos vinculados a experimentos como cópia e mercadoria de pessoas. O BIS era o centro nervoso operacional do Estado Profundo. Ele controlava trilhões em contas fora do livro Razão, usadas para financiar batalhas, mudanças de regime e agendas dos grupos ocultos. Com o BIS sob o controle da Aliança, a espinha dorsal financeira do Estado Profundo foi cortada. Ataque massivo conduzido por forças militares do grupo oculto descobriu uma fortaleza subterrânea extensa, conhecida como The Black Forestres, a Fortaleza Negra. Uma base subterrânea do Deep State, Estado Profundo, na Antártida, onde descobriram naves espaciais antigravitacionais avançadas, capazes de viagens intercontinentais em minutos. Câmaras criogênicas abrigando o que os insiders descreveram como humanos geneticamente aprimorados, destinados a substituir agentes do Estado Profundo e uma fazenda de servidores secreta, contendo os dados mais confidenciais do Estado Profundo, incluindo evidências de coluio com entidades extraterrestres. A divulgação das informações pode revolucionar o transporte, a energia e a medicina. As forças militares invadiram a instituição do Vaca Caiu no Cano, irmãos, palavra trocada, apreendendo 10 trilhões de dólares em fundos lavados, conexões com redes globais de comércio, negócios ilegais, de artefatos e evidências de rituais macabros com humanos vinculados a autos funcionários da igreja. O Papa, sob prisão domiciliar militar, está supostamente cooperando para salvar sua vida. No entanto, a aliança de Trump o deixou claro. Nenhum acordo será feito. Os tribunais militares para autoridades do Vaca Caiu no Cano estão programados para começar e o público logo verá a profundidade de sua depravação. Os satélites Starlink de Musk detectaram um movimento massivo de ouro furtado, sendo transportado via submarino para um bunker escondido em Fiji. Uma operação militar coordenada prendeu o ouro e capturou vários grupos ocultos de alto escalão, tentando escapar da justiça. A Starlink também interceptou comunicações criptografadas de agentes do Estado Profundo, tentando fugir para Nova Zelândia, Antártida e ilhas remotas do Pacífico. O QFS implementará um bloqueio biométrico completo, tornando o antigo sistema financeiro obsoleto. Cada transação exigirá varreduras de retina, verificação de DNA e tecnologia de reconhecimento neural. Em breve, todos os humanos na Terra serão integrados a este sistema, não deixando espaço para a corrupção. O sistema de transmissão de emergência, o EBS, deverá ser ativado, após os tribunais militares começarem com as redes de comércio dos menores, operadas pelos grupos ocultos como Soros, Gates e os Clintons. O conluio da indústria de medicamentos com os grupos ocultos para suprimir curas para câncer e outras enfermidades e o uso de tecnologias avançadas de controle mental para manipular a opinião pública e também as eleições. Últimas notícias. Mad Badges estão aqui. O presidente Trump revela a tecnologia antes escondida pelos grupos ocultos. O Mad Badge Vitalbit, o dispositivo revolucionário antes reservado pelo grupo oculto, finalmente está acessível ao público. Sob a liderança do presidente, essa tecnologia inovadora está sendo implantada em todo o país, prometendo curar milhões e destruir o sistema de saúde voltado para o lucro, construído sobre doenças crônicas. Chega de segredos, cura para todos. Por anos, os grupos ocultos acumularam Mad Badges para si mesmos, usando essa tecnologia avançada para reverter condições intratáveis, enquanto o público suportava tratamentos invasivos e ultrapassados. Mas a reeleição do presidente Trump em 2024 marcou uma virada. O Mad Badge Vitalbit agora está sendo instalado em hospitais no país da América do Norte, trazendo 99,9% de precisão diagnóstica e terapias regenerativas transformadoras para os americanos comuns. Como o Mad Badge funciona? Isso não é ficção científica, é uma revolução médica. O Mad Badge usa tecnologia quântica e campos de energia para detectar e reparar condições antes consideradas irreversíveis. Diagnóstico avançado. Escaneia o corpo em menos de dois minutos, identificando artérias bloqueadas, tecido cicatricial, problemas de válvula e ritmos irregulares com precisão incomparável. Terapia não invasiva. Dissolve placa arterial, repara tecido danificado e restaura a função cardíaca sem cirurgia. Monitoramento artificial em tempo real. Ajusta tratamentos dinamicamente para resultados ideais, garantindo que cada sessão maximize a cura. Hospitais que já usam Mad Badge relatam recuperações surpreendentes. Pacientes com insuficiência cardíaca estão saindo completamente curados. Marca-passos estão sendo removidos após restauração cardíaca completa. Os resultados são inegáveis. O pior pesadelo do grupo oculto. Por décadas, os Mad Badges foram mantidos longe do público para proteger os lucros da corrupta indústria da saúde. A big indústria de medicamentos prospera com doenças perpétuas, com remédios para toda a vida, cirurgias intermináveis e tratamentos caros. Os Mad Badges ameaçam esse sistema, oferecendo soluções permanentes em vez de correções temporárias. A administração, de trampo, expôs essa conspiração e garantiu que esses dispositivos agora estão salvando vidas, não enchendo bolsos. Uma batalha pela liberdade e saúde. A implementação não foi fácil. Forças entrincheradas na Big Pharma e na área da saúde lutaram para suprimir os Mad Badges. Temendo os bilhões que poderiam perder. Mas as ordens executivas de trampo e o financiamento federal destruíram sua resistência. Mais de 350 hospitais já têm os Mad Badges, com milhares de instalações. Um chamado para a ação. Isso é mais do que um avanço médico. É uma luta pelo futuro da humanidade. A visão de trampo é clara. Cura acima do lucro. Pessoas acima das corporações. Patriotas exijam acesso em sua comunidade. Juntos podemos desmantelar o complexo médico-industrial corrupto e reivindicar nosso direito à saúde. A era do sofrimento acabou. O futuro da cura chegou. Junte-se agora, enquanto não é tarde demais. Fonte da informação por Timmy JFK Gratidão, irmãos. E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz. Azen오a... Aisi Ferreira... Aisi deutsche monetaryação... A amarga seja zero no início.